Então, Charlie, houve muitos elogios a seu respeito. Mesmo? De quem? Hello? Ah, é claro. Obrigado. Eu só escuto reclamações. Mas formam um lindo casal. Obrigada. E eu estou ansiosa pelo seu casamento. Eu sei que vai ser lindo. O que foi que eu fiz? Nada. Eu te disse. Ela acabou de se separar. Quando eu disse isso? No carro vindo pra cá, Charlie. Amiga, vai ficar tudo bem. Eu sei. É difícil. Eu achei que conhecia ele. Achei que íamos ficar juntos pra sempre, como você e o Charlie. Cara, como é que alguém se cansou de transar com essa mulher? Não é verdade, Charlie? Com certeza. Será que essa é a amiga da faculdade? Eu devia mesmo prestar mais atenção. Quer dizer, eu sabia que ele era insensível. Se elas dividiam o mesmo quarto, eu aposto que fizeram umas experiências. Por que as meninas podem beijar outras meninas e não serem gays? Mas quando um cara beija outro cara... Pô, meu irmão, que ideia é essa, meu irmão? Eu acho que o senhor vai ser um cara que era 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 um cara Obrigado.